O propósito do homem está sempre acima do propósito da mulher. Com o passar do tempo, o valor sexual do homem aumenta e o da mulher diminui. Sexo é extremamente fácil e barato hoje em dia, graças ao feminismo. Um dos problemas da infelicidade feminina é que a mulher não quer servir. Essas são apenas algumas das muitas frases machistas difundidas na internet todos os dias em perfis com milhares de seguidores. 300, 800 mil. Eu não acredito que eu estou lendo isso. Eu me sinto péssima. Gente, esse povo está doido da cabeça. Isso é muito ruim para o homem, inclusive, que tem que valorizar a mulher, aliás. Isso aí é, para mim, ter que rasgar cada um desses aqui e jogar fora. Eu me sinto ofendida. Nossa, é absurdo, né, gente? Isso na Brasil não faz o menor sentido para mim. E tem mais de 300 mil seguidores. São frases compartilhadas por grupos com discurso de ódio e que pregam a inferioridade feminina. Esta semana, uma atriz e uma influenciadora foram ameaçadas de morte por um desses homens. Ele se apresenta como coach da masculinidade. Você quer ser uma mulher de alto valor? O que que você vai... Como você vai servir o seu homem? Você não pergunta para a mulher para quantos caras você deu, porque você nunca vai ter resposta completa. E se ela te dá uma resposta, você multiplica por dois. Tiago da Cruz Escoba, ou Tiago Schultz, como ele se apresenta na internet, usa suas redes e dá até curso online sobre a filosofia dos Red Pills. Homens que acreditam que são superiores às mulheres e que o feminismo deve ser combatido, pois ele estaria oprimindo a classe masculina. O que se vende é a ideia de que um homem apaixonado, um homem, em aspas, bonzinho, é um homem que abandonou a sua masculinidade e vai sofrer, então, na mão das mulheres, nós, malévolas. O propósito do homem está sempre acima do propósito da mulher. A mulher tem muita coisa de tentar moldar o cara, tentar colocar o cara, tipo, debaixo dela. O cara, para exercitar isso aí, ele começa a entrar um pouco mais nessa questão, tipo, da rebeldia, de ser um cara mais autêntico, de ser um cara mais original. A atriz e roteirista Lívia Lagato, indignada com as ideias do influencer, fez uma paródia em sua rede social, sem citar nomes. Homens indo pelo seu próprio caminho, rumo à casa da mamãe. Tá na hora de sair do armário e gritar pra todo canto, eu sou misói! A resposta de Tiago Schultz veio de forma violenta durante a madrugada. Você tem 24 horas pra retirar seu conteúdo sobre mim. Depois disso, processo ou bala. Você escolhe. Eu tirei um print e postei nas minhas redes. E expus. Falei, olha, isso tá acontecendo, gente. O que eu faço? Ele ficou incansavelmente tentando falar comigo, me ligar. Eu acho que ele queria falar ao vivo. Oi? Ou processo ou bala? Sabe? Então eu fiquei muito assustada. Felipe, tudo bem? Papo reto, meu. Vamos ser sinceros aqui? Você escolhe, meu, se é prosseguir ou não. A resposta 100%, ó. Beleza? No mesmo dia em que a Lívia foi ameaçada, a Bruna, que é influência e feminista, tem conteúdos feministas nas suas redes, também recebeu o mesmo tipo de ameaça da mesma pessoa. Foi a mesma frase? Exatamente a mesma frase. Você tem 24 horas pra pagar os conteúdos sobre mim, caso contrário, processo ou bala, você escolhe. Ele também te ligou? Tentou ligar, acho que umas quatro vezes. O Tiago é uma figurinha carimbada nos meus conteúdos feministas, porque tem muita gente que fala absurdos, mas com tanta frequência. Ele é um campeão. Desprezo o quanto tu venera a castidade, desprezo o teu preconceito com a idade, desprezo tuas ameaças e o quanto passas do limite. E você levou isso até a polícia? Tive que levar, né? É uma ameaça de morte, não dá pra relevar, não dá pra deixar passar. Enquanto esses homens estão com medo que a gente ria deles, a gente tem medo que eles nos matem. Com repercussão do caso, Lívia Lagato começou a receber ameaças também dos seguidores do Tiago Schultz. Ela me mostra uma dessas mensagens. Depois que acontecer algo pior com você, aí você vai aprender. Só avisando antes. Fique esperta. As duas mulheres ameaçadas denunciaram o influencer pra polícia. Tiago Schultz ainda não foi ouvido. Nós já fizemos um pedido de medidas protetivas. Contra? Contra ele. Tem uma distância mínima de aproximação, proibição de mencionar os nomes delas em reportagens que ele participe, participações em podcasts, vídeos, em postagens em redes sociais. Com a repercussão dos casos, outras ameaças do Tiago Schultz, feitas esta semana, se tornaram públicas. Uma delas foi contra a blogueira Vanessa de Oliveira, que sempre critica as falas do influencer. Eu acredito que só vai mudar você a hora que o Ministério Público bater na sua porta. O influencer é criticado também por homens, como o comediante Tiago Oliveira. É sobre o homem se dar o próprio valor. Não tem nada a ver com trauma. Isso é coisa de feminista, meu. A blogueira e o comediante receberam a mesma mensagem do influencer, pedindo para escolher entre processo ou levar bala. E os dois denunciaram Tiago Schultz para a polícia por misoginia. As pessoas não entendem o que é a misoginia ainda? A misoginia é um discurso de ódio e repulsa às mulheres e a tudo aquilo que a elas é relacionado. Os homens aprendem desde pequenininhos que ser homem é não ser uma mulherzinha. Então, se constrói um discurso de que o verdadeiro homem é aquele que domina, que subjulga, que trata as mulheres como objeto sexual. O mundo que esses grupos habitam na internet tem nome. Machosfera. Um movimento que começou nos Estados Unidos para combater o crescimento do feminismo no início dos anos 80. Com a chegada da internet, eles passaram a atuar de forma anônima em locais escondidos da web. Mas hoje estão disseminados nas redes sociais mais conhecidas. Mulheres de valor, valor mesmo, né? Elas se adaptam ao estilo de vida do homem. Só que é o seguinte, é quanto você segura o que está debaixo da tua perna que dá o teu valor. Quanto mais esses grupos crescem na internet, mais eles enfrentam críticas por parte das mulheres e também dos homens, que usam como arma contra os discursos machistas e misóginos a linguagem do humor. Você sabe o que é redpill? É o machista inseguro com o próprio pipiu. Não é engraçado, há perigo na fala. Outro dia um redpillantra infeliz enviou pra uma atriz ameaça de bala. Que tipo de punição você espera pra ele? Eu espero que ele seja intimado. Eu espero que ele responda pelo que ele fez. Eu espero que a página dele seja silenciada. E ele, assim como outros homens, não possam ter o seu livre discurso misógino na internet, em qualquer mídia. Muito menos fazer um curso sobre isso. O inquérito policial que nós temos aqui em Apuração, ele versa sobre três crimes. A ameaça, a perseguição e violência psicológica contra a mulher. Se eu mando as penas dos crimes, ele pode pegar até quatro anos e meio de prisão. Não existe o crime de misoginia e também não existe uma pena mais grave nessas situações. Existem hoje pelo menos dois projetos de lei que tratam da misoginia como crimes próprios e com penas mais graves. Um dos projetos de lei, ele traz a conduta da misoginia equiparada ao crime de racismo. Tiago Schultz não quis gravar entrevista. Por meio dos advogados, enviou uma nota em que declara não ter sido notificado pela polícia e que não tem envolvimento em nenhum ato de violência. Esta foi a sua última publicação nas redes sociais sobre o assunto. E aí quando eu uso a palavra bala, não é bala no sentido literal. É mete bala, mete marcha, soca o pau, vambora. No sentido de vamos resolver essa questão. Se eu fosse dizer o que eu acho que deveria ser, prisão, né? Porque a violência contra a mulher é muito banalizada. Acho que o perigoso, Renata, são essas mulheres que estão convivendo com esse exército de homens que consome esse tipo de conteúdo, que está livremente na internet. Quem está correndo perigo são essas mulheres. Tanto ódio gratuito e tanta prepotência geram violência. E isso tem nome, não vamos deixar misoginia impune. Essa luta nos une, mulheres e homens. Então, vamos lá.